Aí esse mapinha show, cara. Aí sim. Fudeu tudo. Fudeu tudo não, rapaz. Só deixa eu jogar de Bunk, Jager e pouco mais. Tás doido, moleque. Esse mapinha show. Não, mas era de Thermite não. Só deixa eu jogar de Bunk e Jager e pouco mais. Deixa eu jogar bem. Deixa eu jogar bem, deixa eu jogar bem. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Eu vou diga- Abre nesse ambiente é igual a buchista sem cloudinho. Não existe. Pô, quero um personagem que... Ah, vai a Frost mesmo. Ou não. O Jack? Não sei, vai esse mapinha. Ninguém de 12, né? Bom de dar metralha. O Neves vai ter que carregar também. Na moral. A outra eu matei pra caralho, velho. Eu também. P7, 4, 2, eu acho. P7, 4, 2, eu acho. Você ficou na minha frente ainda, Felipe? Me pôcou pra caralho. Eu quero ter duas assistências a mais que vocês. Ó o sapão, hein? Vou só eliminar esse meu... De força aqui já pra... Deixa eu botar aquelas... Porra, foi mal. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. É o lança-feijão, velho. O meu lança-feijão. Tá com... Bicho de pé, né? Tá com bicho de pé, Slender? Oi? Tá com bicho de pé na mão, rapá? Não, é que eu fui atirar no drone e o Presult te botou um pezinho. Claro. Outro tiro de vida aí, Presult. Vamos ver se a minha câmera ficou show. 85. Pô, que... Oh, Slender! Botei uma câmera por enquanto, mas essa tá... Linda. Urra! Que câmera! Olha o céu, que bonito! Estressando essa merda se mobilizando. Quem que é? Achei... Achei a tua câmera, Abri. Feliz poteiro. Tava tão bonito. Oh, aí! É... Agora a gente também tentar. Merda, Henrique. Dar, depois, tá. Achei agora! Jogando a das minhas sedições, mas... O que é que... Ashes do choro, bicho? Are you guys? Achei agora! Achei agora! Achei agora! O que? Eu corraise agora, mano! Ah, filho da polícia, velho. Ele é... Aonde, mano? Galpão lá. Pô, quero não se dizer aquele lugar bombeiro, é? Bombeiro. Para de cima do bombeiro, ali. Esse é o bombeiro. Felipe, marca aí, Felipe. Eu tô batendo aqui. Boa. Boa. Tá segurado. Vou segurar uma porta e a gente segura a outra. Sai, Felipe. Aqui não, porra. Marca lá do outro lado, velho. Sai daqui. Vai, velho. Vai daqui. Se eu morrer, foda-se. Vai daí. Fica aí mesmo. Caralho, mano. Fica miradinho, fica miradinho. Marca a porta, velho. Porra. Caralho. Respeita, porra. Respeita. Só o bocão. Toma no chocu. Tirei o bocão dele, essa porra, já. Porra. Agora eu vou ser perseguido, mas suave. Vambora. Vamos embora. Tirei o bocão dele, essa porra, já, 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 Vamos mandar pra fazer aquela estratégia no Basel-Efford, hein? Não, 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 não. Suicida. Não, não. Não vai fazer agora, mas dá pra fazer. Vai até melhor, mano. Que só lugar pra virar. Se abrir uns 3 a 0, tudo bem, mas... Ó quem chegou, ó... Aqui, que tava lá? Não, não subir aqui. O cara tá de eco, velho? É isso que eu vi. Cinco segundos. Os caras gostam de marcar, hein? Contender biológico localizado. Prosseguir até sua localização. A bala vocês, hein? Eu que peguei, chique. Cê é louco. Drone ativado. Ó, à vontade, velho. Marca aí, marca aqui, velho. Marca... Hoje o outro. Regt, tu é sapão ou estar o outro lá? Estar o outro, estar o outro bom. Marca aí, rapidão. Ó, Pedute, que caralho foi esse que veio aqui? Tomei, 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 caralho. Eu fui correr, velho. Não deu tempo de mirar. Não deu, foi mal. Eu fui correr, não deu tempo de mirar. Não futi. E aqui tem, a escada tem lá, mirando ali lá. Vai, 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 vai. Morreu, subiu, subiu, subiu. Tem outro mirando, subi a escada também. Desceu, voltou, voltou pra dentro do escritório lá, aqui. Escritório que eu quero. Quero pré-fire, Pedute. Quero pré-fire. Alguém morreu ficando no meu drone aqui, nessa portinha aqui, por favor. Pra eles não rusharem em mim. Qual drone? Ah, tá. Caiu, caiu, Cleber, lá de alguém, ó. Mata lá. Boa, galera. Quatro contra três, já, velho. Tô com medo de segurar. Calma, calma, calma. Armarca limpo. Boa! É o Hulk lá dentro, eu acho. Calma, vai ser, pô. Quase, quase. Eu matei os três naquela hora, o triplo atrasou o três agora. Cadê o recolho? Cadê o recolho? Cadê o recolho? Cadê o recolho? Cadê? Ó, ó, Felipe, já tô suspeitando de mal, né, Felipe? Cadê o recolho, que safado? Felipe, Felipe, tá sacando a coisa mesmo, Felipe? Ah, mas tem que aderir, né? Tava puxando o mouse do teclado, velho? Tô, mano, tô, tô. Se me parar, sei que sei o que vai fazer. Não tinha qual pra achar. Tá chegando pra prova. Tem prova ainda? Não, minha namorada, tem prova pro... Ela tem... Qual o nome? Ah, é prova pra técnica. Tô, a técnica. Hummm. Ela tá estudando pra prova. Você vai ajudar ela, né, o Sofiane? Você quer ajudar ainda? Eu falei pra ela, só que tem acesso de matemática pra ajudar. Só que ela tá dando videoaula. O Pedro tinha tomou dois TK hoje, o meu... Não tomou. Pô, esse drone me deblou, cara. Não dá. Ô, mano. Ah, meu Deus do céu. O cara que ele transportou pra mim, velho. Que foda, vamo lá. Que merda, né? Ah, dá pra passar. Nossa, obrigada a rir, meu cara. Não, olha vocês também. Quando a gente tá ganhando... É, eles gostam, vocês gostam de perder, velho. Não pode, velho. Saca de Ki. Sai, meu Ki. Ah, aqui, ó. Meu Deus, que não. Ele tá aberto. Não pode tomar, mano. Ah, queria ir tomar das outras... Não, eu matei. Deixa a porta aberta, velho. É, não. Deixa a porta fechada. Não, bota. Não fugiram, não. Não é desquebrada. Ó, jogou o droninho dela. Ó, janelinha. Janelinha é a parte de cima aí. Tem um outro carregador, assim. Eu tô comendo essa aqui. Ó, ó. Tão tudo com o rapel, velho. Os dois. Ó, subiu ali com o rapel. Costa! Ah! Já tá dentro o Thermite, ah, velho. Eu não acredito. Ah, velho. Thermite tá aí dentro, essa sala aí de trás. Tá aí, ó. Vai à direita. Vai à direita. Trata pra ele aí, velho. Nossa, morreu. Calma. Aí, ó, ó. Começou, começou bem. Começou bem, ó. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Drop shot de uma puta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Brilha. Brilhou. 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 Brilhou até demais. Entregou. O Felipe entregou o jogo, porque matou o Watch. Entreguei, não. Entreguei, entreguei. Entreguei, entreguei. Entreguei, entreguei. Entreguei, entreguei. Não. É. Não é. 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 Eu pego. Eu pego, não tem problema, não. Isso. Boa, velho. Ah, mano. Eu vou de tete, não. Vai, vai de tete. Não, não. Alguém tem que ir de tete. Eu vou de tete, cara. Obrigado. Puta, que pariu. Você é chata. Eu ia pegar mesmo. Ih, tirou. Tu tem tete, sei que tu comprou ontem, safado. Eu vi. Eu quero o pitch dessa porra. Vou tirar aqui, seu merro. Não, mas vai dar com cadeada. Ô, Daniel. Vai dar com cadeada, porque você escolheu. Ele é safado. Eu sei que ele tem tete. Ele não tem que me usou. Nossa conta. Não. Eu sou assim, verdade. Ai, tu assim, eu tô sem mira. Tu até falou pro caô. Eu tô sem mira nessa arma. Eeeh, cara. Não folheu. Sem mira na arma fui eu. Vou tirar a foto. Foi localizado. Eu falei. Foi localizado. Foi o arma. Foi o arma. Foi o arma. Ontem eu que falei que tava sem mira. Eu abri ele de outra gente. Eu abri ele. Joguei aí. Espera que eu joguei, rapaz. Tava as doida. Parado. Para, bro. Deixa eu fazer isso. Ai, meu povo. Eu abri ele. Ai, meu povo. Perfeito. Eu já falo. Ah, meu povo. É, a sua voz. Todo mundo é um, porra. Mas Falky. Nossa, a notificidade é um, porra. Vão pôr, não vão, vão criar um clã. Porra. O CLÃ, porra. E aí É o mesmo SP 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 Sempre porra Seu aberto Alguém 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 Porra eu tava um bocão Por que eu? Por que tá com o cara? Oh Olha que vagabunda mano Olha que vagabunda amigo E aí Ah velho Eu joguei o Thatcher, eu tinha jogado Jogou, deu certo Boa Confirmou Eu tô chateado velho Tu tá no cu velho Até tem É por isso que no jogo de Thatcher Thatcher é uma bosta Só vou dar aquela gronada Só pra Tá dentro Tá dentro Tá dentro Direita Não Boa Errei tudo velho Errei tudo o tiro Porra Tá bom Mas matando tá bom É que pode matar Tô chateado Não fique chateado Tá mano O jogo de Thatcher é por isso Todo jogo de Thatcher é o primeiro a morrer Se voltar Tá Bora fazer um 4-1 e jogar Deixa eu ver o Street Master de volta gente Vamos 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 Todo bloquete batatou O Felipe batou lá O morte Ah O Street Master Essa vez tá na minha frente Defender velho Street Master Vou deixar sem voto Que se perder é a culpa de vocês Até vou pôr sem voto Pera aí Vou deixar na oficina aqui meu voto Coloquei sem voto Coloquei sem voto Coloquei sem voto Eu sei que isso é batata Olha a boca seu porra Você tá uma porra Morte eu sei que isso é batata Esse é o último colocado seu porra Morte Divide spot caramba Você fica explotando mano né Você tá com uma kill a menos do que eu Fica explotando É porque você me matou né seu porra Pô tem um cara entrando mesmo Não não Tá com uma kill a menos do que eu Mas se você não tivesse matado Você é burro Mano tô com três tá com dois Ele tem duas assistências velho Ele tem duas assistências velho Grande bosta Acontece né E você matou morte que deu sem foto Agora nem esse velho Eu batendo no headset Basta uma porra hein Blender Olha E se soprar no headset é bom? Proteger o container biológico Que é um doente mental que tá gritando? Mano eu paguei 150 Eu paguei 150 Eu paguei 150 É só ouvir um grito de bicha Olha que reforçada É o Felipe É o Felipe É o Felipe Não sou eu mano Ele deve seguir o copiar Sai, sai, sai Vem, vem Vem, vem Oh mano O que foi que foi isso? Para, para o garagem Não, não Som Som Eu vou dar o tiro Eu vou dar o tiro Não, aí vai muito forte Eu vou dar o tiro nele, para, aí Para, aí Com a mão Calma, calma Calma, calma Calma, calma Para, para, para Uai mano Para tirar em mim Ele tem que parar Aí vai muito forte, caralho Foda-se, não é meu? Deve ser uma conta, palhada. A portinha aqui tá aberta, hein? Cuidado aqui, ó. A portinha da escada. Entender essa foda, beleza. Alô? Alô? É da onde? O cara é que nem a esquerda. Nada. Se eu morrer, a culpa é do morto. Puxa, tá fazendo rapel ali. Ela tá na parte de cima, ó. Tá fazendo rapel invertido. Oi, morte. Tudo bem com você? Pode. Entrou, a Twitch entrou, a Twitch entrou. Ela entrou. Ela entrou. Ela entrou. Ela entrou. Pô, já entraram? Não gostam. O quê? O quê? A Ashe. Aí está à direita. Ashe. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Não, não, não. Se esconde, não, mano. Escaline, ó. Desconde, escaline, escaline. Coisa, 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 coisa. Entra, tem porque ela está dentro, velho. Coisa, 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 coisa. Coisa, coisa, coisa. Aqui, ó, aqui, ó. Coisa, 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 coisa. Esse aqui, ó. Principal, principal. Isso aqui, ó. Que isso. Boa, Agra! Eu vou muito abrir, abre e carregou agora hein, rapaz, eu tava com 1 de vida velho, se eu não tivesse com 92 de vida eu tinha levado a Ashe, eu tava com 1 de vida velho, que merda Não é não, cara, quer dar PK, quer brincar, quer dar pistolinha no suco, ó eu, eu iria mais um, tá louco Não é não, cara, quer dar pistolinha no suco